E uma pergunta, Daniel, que você deve ter respondido bilhões de vezes. Como que foi competir em casa, cara? É difícil escrever em palavras isso, sabe? Porque você competir em jogos paralímpicos, olímpicos, que seja, já é algo sensacional. Eu lembro da 2008, a primeira Paralimpíada. Aquilo pra mim, eu tinha assistido, Atenas. Quatro anos se passou e eu estava lá, né? Quatro anos é um... Exato. E aí eu falei, o que é isso? Que momento, né? Você está do outro lado do mundo e você está vivendo aquele sonho. Aí você começa a entender a magnitude de um jogo. Sim. Os melhores do mundo estão ali. Você é uma parcela pequena que conseguiu realizar esse sonho, que quis ser atleta e está lá. E aí você começa a falar, poxa, que incrível isso, né? Então já é espetacular. Se sintonizar, assim, tipo, cara, onde eu estou, velho? Você olha pro lado e fala, cara... Exatamente. Então você começa a imaginar tudo isso e fala, poxa... Aí você olha pra um lado, cara, era o cara que... Pô, que incrível, cara. Esse cara é o melhor do país dele, então... Sim. É, olha quem está do meu lado. Exatamente, né? E aí você começa a entender isso. Então já é incrível. Quando você entende tudo isso, que eu sempre passei muito isso pros meninos que começavam, né? As meninas. Eu falo, cara, já valoriza de você estar aqui. Aproveite, desfrute disso aqui, porque é momento único na vida. Mas aí chega 2009, a gente ganha lá, é pra sediar 2016, né? Então desde 2009 vem alimentando esse sonho que... Você fala, cara, vai ser incrível. Porque daí volta essa fala. Você competiu em jogos, já é. Agora em casa deve ser uma coisa... Aquela torcida ali... Igual o brasileiro não tem, gente. É. Torcer igual o brasileiro... Não é folclore. Não existe, não existe, é. Então assim, eu já tinha vivido dois jogos. 2008 foi espetacular. 2012 incrível. 2008 foi aonde? 2008 foi em Pequim. Pequim. 2012 Londres. E aí vem, né? Passou Londres. O próximo jogo é... No Brasil. É no Brasil, é em casa. Poxa, como que vai ser isso? Como que vai ser? E você já começa a imaginar, né? Pô, você entra nos jogos... Porque não tem igual. Você vai pra campeonatos mundiais, que são competições muito fortes, para pan-americanos, mas... Poxa, a Olimpíada, a Paralimpíada é o espetáculo, é o palco, né? Sim, é a cereja do bolo. É, então tem mais de 10 mil pessoas torcendo para quem está lá, né? É. Só que dessa vez, a maioria torcer para nós, né? Então... Você já começava a imaginar, né? Poxa... Sofre mais pressão para ganhar? Eu tenho que fazer bonito, cara. É, não, e aí tem tudo isso. É legal, mas o peso vai... Não, claro. O peso vai aumentando. Nós estamos falando disso, né? Vou nadar no cimento agora, né? Mas tem tudo isso, né? Então, assim, se você souber administrar tudo isso, você vive um grande momento, né? Porque você pensa, pô, quem tem que tremer agora é o adversário. Exato. A pressão está com ele, porque está todo mundo... Mas é... Vamos falar do glamour, é claro que tem toda essa adrenalina, toda essa pressão que antecede, né? A prova, os jogos e tudo. E eu imagino também que você nunca foi tão valorizado aqui no Brasil, né? Porque um atleta olímpico, no país dele, cara, onde você chegava... Ah, foi... Não, foi incrível, assim, né? Então, quando eu entrei para a primeira prova, que foi 200 metros livre... Caramba. Ali eu... Eu nado 2 metros livres. Você sabe nadar? Então, 2 metros eu consigo. Ali eu falei, cara, o que é isso? Que monstro é esse, né? Porque a piscina, ela ficou incrível, assim, que conseguiu meio que ser parecido a um estádio de futebol. A torcida ficava em volta e a piscina no meio. E aquilo foi sensacional. Aquilo lá... Eu acho que por mais que... Pelo menos comigo foi assim. Por mais que eu imaginava que fosse algo... Quando eu pisei lá para nadar, afinal, foi muito maior. Você entrou, assim, de ladinho, assim, todo mundo... Não, eu acho que dava para ver meu coração batendo, assim, pelo agasalho.